Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, mais uma vez em Recife, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez em Recife, eu agradeço inicialmente ao Laboratório de Autoria Literária, do Centro Ferreira, esse ano é minha primeira participação com o laboratório, que é um projeto que eu acompanho há muitos anos, e é um projeto que eu respeito muito, e agradeço muito não só a oportunidade de estar aqui em Recife, participando do laboratório, mas estar conversando com dois autores, cuja obra eu já acompanho há algum tempo, que são o Luiz Rufado e o Elton de Mello, e bom, vou fazer a apresentação deles agora. Luiz Rufado nasceu em Cataguases, Minas Gerais, em 1961, formado em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, publicou vários livros, entre os quais A Pentalogia, Inferno Provisório, composto dos romances Mama, Son Tanto Felente, O Mundo Inimigo, Vista Parcial da Noite, O Livro das Impossibilidades e, finalmente, Domingo Sem Deus. Além do aclamado, eles eram um dos cavalos, que recebeu o prêmio a PCA e o Machado de Assis, da Biblioteca Nacional. Atualmente, ele publica, principalmente, pela Companhia das Letras, e a Companhia das Letras também publicou Steve Lisboa, que lembrei de você, que participou da coleção Amores Expressos e reeditou recentemente, e eles eram muitos cavalos, e creio que vai reeditar também A Pentalogia, e o Fernando Provisório vai conversar sobre isso, né? E o caso de Wellington de Mello, que é padre da casa, todos nós conhecemos, mas vamos fazer a apresentação. O Wellington de Mello, escritor e professor, publicou O Diálogo das Coisas, o Desvirtual Provisório, O Peso do Medo, 30 poemas em fúria, educação de mariposas, todos esses livros são livros de poesia, não é isso? E o Wellington de Mello também é, atualmente, editor da Mariposa Cartoneira, a gente também vai conversar um pouco sobre isso. Então, como é que vai ser a conversa? Eu vou conversar um pouco com o Luiz e com o Wellington sobre a obra deles, sempre tendo como norte, sempre tendo como farol, a proposta da curadoria, da amostra, que é a relação entre literatura e política. E o que é fascinante é que, no caso de Luiz Fato, no caso de Wellington de Mello, a articulação entre literatura e política, ou talvez melhor, a consciência de que política é um aspecto fundamental da literatura, está presente tanto no texto dos dois autores, quanto na atuação deles com intelectuais públicos. E nas mais diversas atuações. É interessante que se a gente olhar em retrospecto, tanto a carreira de Luiz Fato quanto a carreira do Wellington, a gente vai ver que eles atuam em praticamente todos os âmbitos de atuação que um escritor ou um intelectual atua hoje no contexto da literatura contemporânea. Na docência, no trabalho de leituração, na crítica militante, no resgate, por exemplo, de obras ou de autores esquecidos, como é o caso de Luiz Fato, em vários artigos do rascunho sobre, por exemplo, revistas literárias dos anos 70, ou no caso de Wellington, com a mariposa cartoneira, trazendo novos autores e resgatando outros. Enfim, a primeira questão que eu queria fazer para vocês é justamente sobre os livros que vocês acabaram de lançar. Principalmente no caso de Luiz Fato, que é o Flores Artificiais, que é um livro que foi lançado, creio que há poucos meses, ou menos de um mês, poucas semanas. E no caso de Wellington de Mello, já faz um tempinho que o livro foi lançado, que é o estrangeiro labirinto, mas ainda é um lançamento. E lembrando que eu queria que, então, vocês fizessem uma apresentação do livro do que se trata o roubado, Flores Artificiais e o éton de Mello, o que é o estrangeiro labirinto. Porque, como os livros são recém-lançados, é possível que alguns das pessoas que estão participando da mostra não tenham conhecido os livros ainda, não tenham lido, o que vai mudar, porque os livros já estão na venda, e após o lançamento eu já estou visualizando uma manada de leitores aptos que vão comprar os livros todos e esgotar os livros lá atrás das cortinas para os autógrafos dos meus autores. Eu queria que o fato, se você começasse, por favor, falasse um pouco, um breve amanhã, do que é o Flores Artificiais. Bom, Anderson, boa noite. Eu agradeço que você este convite. e, por incrível que pareça, esta é a quarta vez que eu venho em Recife este ano. É uma coisa estranha, porque normalmente eu venho em Recife em dois, dois anos este ano, quatro vezes. Acho incrível. Bom, e eu reitero aqui o que o Cristiano falou, porque, assim, as pessoas ficam, ah, eles são legais, eles são bacanas. O Erdogan, ah, aquele cara bacana, o olfato, aquele cara super bacana, né? E o Cristiano está lá na frente, tem um cara simpático, e vão embora. Não, não vá embora, compre o livro, a gente vive disso, não é? Bom, resumir os meus livros, para mim, é sempre um problema, porque eles são, assim, eu não sou o meu melhor leitor. Então, assim, os resumos que eu faço sempre são piores, muito piores do que resumos que outras pessoas fazem. O que eu vou tentar falar, o que é o Flores Artificiais? Flores Artificiais é mais um livro que eu chamo de romance, só eu chamo de romance, porque todos os meus outros livros eu chamo de romance, mas ninguém me acredita nisso, não sei porquê. Ele é um livro que, ele tem uma característica, que foi uma, tem um parente meu, Dório Fineto, que eu não conhecia antes, mas ele é da minha região, lá de Rodeiro, no interior de Minas, da Colônia Italiana, lá de Rodeiro, e ele, engenheiro, ele foi viajar, ele foi morar nos Estados Unidos como consultor do Banco Mundial, e, como consultor, ele acabou fazendo, enfim, as pessoas, não sei por que cargas d'água confiavam nele, de contar histórias para ele, e ele acabou tendo uma crise existencial na virada do século, né, e ele foi procurar uma psiquiatra, essa psiquiatra começou a tratar dele, e pediu para que ele relatasse para elas histórias da vida dele, e ele nunca conseguiu falar para elas sobre a vida dele, ele só falava sobre a vida de outras pessoas que ele conheceu ao longo dessas viagens que ele fazia. E ela, então, perguntou se ele me conhecia, afinal de contas, eu sou na minha região, ele não conhecia, ele começou a ler meus livros, achou interessante, e fez o que muita gente gosta de fazer, vou mandar um livro para esse escritor aí, para ele ler, né, e ele mandou um livro para mim, um livro chamado Viagens da Terra Alier, que eu acho até, achei interessante as histórias que ele contava, mas achei muito mal feito, muito mal escrito, e falei para ele isso, muito sério, aí ele falou, então reescreve e publica, né. Aí eu caí na bobagem de reescrever as histórias, e chamei que ele fosse meu conto, porém não se interessou por isso, eu reescrevi essas histórias, escrevi uma pequena biografia dele, e enfiei tudo dentro desse livro que se chama Flores Artificiais. Portanto, Flores Artificiais é o meu livro, né, mas o livro dele que está dentro desse livro chama As Filiagens da Terra Alier, mais ou menos é isso, eu chamo de romance, só eu chamo de romance, mas eu vou continuar chamando de romance. Boa noite a todos, agradecer também o convite do Sesc, parabenizar a Siliceno que vem fazendo um trabalho de curadoria muito bacana nesses anos no Sesc, não só na programação aqui da mostra, mas também nas jornadas que acontecem no sertão, são momentos memoráveis, eles conseguem realmente construir uma programação muito bacana, com momentos assim de ficar na memória. O Estranger e o Labirinto é uma narrativa longa, é o primeiro livro de ficção que eu escrevi, embora quando eu comecei a escrever O Estranger e o Labirinto foi mais ou menos vergonha porque eu lancei o primeiro livro de poesia, a primeira ousadia, aquelas vergonhas da juventude, comecei a escrever em 2006, e aí no ano passado eu publiquei e eu achava que completando sete anos de trabalho eu precisaria lançar o livro, uma coisa mais de neurótico do que de cabalista. E aí são várias histórias que se intercalam, são vários focos narrativos, mas essencialmente tem a história de um juiz que recebe um caso de um arquiteto famoso que havia morrido na cidade, e a morte desse arquiteto causa uma comoção muito grande na sociedade, na alta sociedade, que fazem uma ONG, o nome do arquiteto era Dionísio Maranhão de Albuquerque, que forma uma ONG chamada Viva Dionísio, que no começo ele pensa que é um grupo de enólogos ortodoxos, mas essa ONG faz aquelas passeatas pela paz e coisas do tipo e tal. Ele tem acesso a informação de que 15 minutos antes de matar o arquiteto, os dois garotos, um garoto de 18, 18, 19 anos, tinham matado um pedreiro, um conciliado pedreiro, na comunidade em que eles viviam, e foram, na verdade, eles se evadiram para procurar um carro, e aí o arquiteto acaba reagindo e sem querer eles acabam matando esse arquiteto. E aí, em algum momento, o juiz se questiona até que ponto a morte do arquiteto é mais importante que a morte do pedreiro. E aí você fica pensando, ah, tem essa coisa social, mas aí em algum momento o juiz também diz, olha, não importa a morte do pedreiro também, eu não estou nem um pouco preocupado com ele, só me pergunto, fico pensando o que é que há de importante nisso, na morte desse arquiteto, e numa festa, ele está numa festa, e bêbado, esse juiz, ele tem problema com algo, e em algum momento ele fala alguma bobagem relacionada a esse caso, que você não sabe o que é, porque a frase é normalmente no livro, há textos que são ocultos, são tágicos, são censurados. Então, essa é uma das frases que é dita no livro, que você não sabe exatamente o que ele falou, mas que tem um impacto e a vida dele tem uma reviravolta a partir disso aí. Paralelamente, ele encontra um livro, ele tem uma fascinação por livros, de colecionar livros, muitas vezes, sem sequer lê-los, mas ele encontra num ser, num livro, que o deixa obcecado, porque ele não sabe que livro é aquele, de onde veio, e ele começa a procurar em vários segos se alguém tem informação de que livro é aquele, porque faltam algumas páginas e tal. E aí, um outro foco narrativo é justamente de várias fosas que começam a teorizar sobre um suposto livro que aprisiona os leitores que os leem. E aí, alguns vão teorizar sobre física quântica, falando sobre o interior das cordas, universos paralelos, outros vão falar sobre cabala, outros vão dizer que isso é uma grande bobagem, não tem nada disso, que há uma certa confusão desses teóricos que falavam de cabala ou de teoria da física quântica, eles dizem que, na verdade, é uma grande metáfora para a literatura, então eles começam a se confrontar no decorrer do livro. E o terceiro foco narrativo conta a história a partir da voz de uma prostituta que narra a história de um matador de aluguel que fugiu de uma chacina, os pais dele foram assassinados e ele consegue fugir e a partir daí ele vive com um padrinho que era um proprietário rural grande de uma cidade, que na minha cabeça eu sei qual é, mas que no livro não se cita. E ele acaba virando o pistoleiro também desse proprietário e aí a história tem um lápis e você pula para o momento em que ele volta, muitos anos depois, ele volta para a casa dos pais, meio que para acertar contas com esse passado, com a intenção de, na verdade, abandonar essa coisa da pistolaire. em algum momento essas três narrativas vão se fundir no livro e a estrutura do livro é toda meio labirítica mesmo. Então você tem várias cenas que se repetem, às vezes cenas basicamente iguais, mas com pequenas diferenças e aí você acha que pode ficar uma falha de impressão do livro muitas vezes, mas você diz, olha, não tem uma coisa errada não, porque tem uma página que está repetida. e você diz, olha, veja bem, não é bem assim, porque cada capítulo é introduzido por duas cartas do Tarot. Alguém veio falar, olha, mas essa é Calvino, não é? Não, mas na verdade ele é inclusive citado lá, nessa brincadeira que se faz. Mas aí, enfim, a narrativa vai se unindo em torno dessas três histórias e, enfim, em algum momento há uma fusão dessas três coisas. Eu queria pegar um pouco essa palavra que vocês mais ou menos começaram a falar agora, essa palavra-chave, que é a palavra-chave romance. Então, eu já entrei os tempos em outros contextos, separadamente, e eu percebi que há sempre uma tensão, eu confesso a vocês, talvez seja até uma provocação minha, da relação de como vocês veem a obra e de como essa palavra romance se articula com a obra. Inclusive, por exemplo, no caso de Wellington, o Wellington chegou a fazer um blog, um Tumblr, em que você fez um pouco do teu processo criativo do estrangeiro do labirinto, nos últimos sete anos. E tem um momento, num post seu, em que você fala, isso não é romance. Inclusive, eu acho que você articula com a Maria Cabrinha de Jesus, enfim. E no caso de Rufato, por exemplo, em entrevistas que eu já vi você falando, ou na nossa conversa na Freeporto, me chamou a atenção o fato de que você tem uma visão crítica em relação ao romance. Muitas vezes associando romance a uma espécie de aparato burguês, ou vindo de um contexto ideológico burguês, que talvez não seja mais suficiente no mundo contemporâneo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre romance. Por que fazer um romance se você, de fato, escreve um romance? Enfim, qual é a função política desse romance? Ou por que, no final das contas, a forma romance foi a forma que vocês, no final das contas, escolheram para os seus livros? Bom, vou começar do começo. Na verdade, não é que eu acho que o romance é um... quer dizer, não é que eu acho que o romance é uma forma de expressão burguês. O romance é uma forma de expressão burguês. Ele nasce de uma necessidade da burguesia nascente no século XVIII, de dar uma visão de mundo que contrastasse com a visão de mundo aristocrática. E, evidentemente, com o nascimento da burguesia, nasce o capitalismo. A minha relação, a relação que eu faço, é o seguinte, o capitalismo do século XVIII, XIX, não é o capitalismo do século XX, e muito menos o capitalismo do século XXI. Portanto, se mudou o capitalismo, também mudou a forma de visão de mundo. E eu acho que mudou a forma de representar a realidade. E o que eu tenho tentado fazer nos meus livros é exatamente isso. É de tentar encontrar uma forma que dê conta de uma nova maneira de ver a realidade. E como que eu, como é que se dá isso? Se dá da seguinte forma. O romance, basicamente, é uma tentativa de organizar o mundo dentro de espaço e tempo. A apreensão de espaço e tempo, hoje, evidentemente, não é a mesma apreensão de espaço e tempo do século XIX. É simples perceber isso. eu fico até com o irmão de falar isso, porque tem um monte de gente aqui que sabe muito mais do que eu, mas eu vou usar. É que o espaço e tempo são formas de... Eles não existem exteriormente. Eles são apreensões subjetivas. o espaço se mede pelo tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu digo, Machado de Assis, no século XIX, no Rio de Janeiro, era capaz de, de manhã, escrever uma carta para um correspondente dele. Essa carta, ir, chegar na hora do almoço, e, à tarde, ele receber a resposta. E, então, o senhor percebe que o espaço que havia no Rio de Janeiro entre o Machado de Assis e o correspondente dele também equivalia a um tempo necessário para resolver essas questões. Hoje, a nossa forma de apreensão do espaço é completamente diferente daquele momento. E, hoje, o espaço, o tempo, o nosso tempo, não é um tempo sucessivo, é um tempo simultâneo. E isso muda completamente a sua forma de apreender a realidade. E eu acho, e é o que eu tento fazer, é escrever livros em que essas questões estejam contempladas. Então, não é que eu estou inventando nada. Na verdade, essas coisas todas já estavam postas e isso, por exemplo, é muito evidente em alguns romances mais especificamente. Você pega, por exemplo, um romance com o Berlim Alexanderplatz, do Alfred Debley, que trata isso de uma maneira muito perspicaz, ou outros próprios, o Ulisses, que já fazia isso numa apreensão de um dia. Enfim, o que eu tenho tentado fazer é exatamente isso, é como escrever livros de ficção do século XXI. Ou seja, como representar a realidade no século XXI. Mais que isso, talvez, um passo à frente seria como representar a realidade brasileira ou a realidade a partir de um ponto de vista brasileiro dentro desse contexto em que as formas de gênero estão em questão. E só para finalizar, eu penso que até mesmo a questão de gênero, e eu vou expandir um pouco, até mesmo a questão de gênero masculino e feminino hoje estão em questão. Então, por que não está em questão a própria forma do gênero romance? É natural que a concentração em gêneros textuais, partindo aqui para a linguística, especificamente, uma das características de qualquer gênero é a sua intergenericidade, ou seja, a capacidade que o gênero tem de absorver formas de outro gênero e se misturar e se compor em outra coisa. No final das contas, o que importa para alguns linguistas não é a forma de um gênero, mas a sua função social. ou seja, você vê um menino lá que escreve a carta da Calói para o Papai Noel e está lá na página da vida. Isso é uma carta? Não, isso é um anúncio publicitário, agora ele se utiliza da forma da carta para vender a Calói e convencer, enfim. Então, da mesma forma, se ele perguntasse se é um romance, sobre que ponto de vista? Então, primeiro você tem que tentar encontrar qual o papel do romance hoje. Qual o papel a gente tem vem discutindo isso nessa mostra todos os dias. Qual o lugar do escritor? O lugar do escritor hoje na sociedade brasileira não é o mesmo que foi há 30, 40, 100 anos. Então, começa por aí. Então, até que ponto o romance tem aquele papel que teria no século XIX ou no começo do século XX, até a primeira metade do século XX? Dito isso, eu penso que no caso do Xangelo Labirinto tem um exercício ensaístico simulado, claro, em função da ficção muito grande que alguns podem dizer até que é excessivo. Tem uma reflexão teórica muito grande ali e tal. Mas, em algum momento, quando você chega ao topo dessa montanha e vê embaixo o que é que há do outro lado, você vê que não era nada daquilo. Então, do ponto de vista da forma do gênero, acho que não faz muito sentido você equiparar. Eu concordo com você quando você diz que a relação nossa do tempo é totalmente diferente e do espaço também. A simultaneidade é uma coisa muito presente nessa nossa era. Como é que você vai trabalhar essa simultaneidade, por exemplo, num artefato que é linear, que eu tenho que ler uma página depois a outra página depois a outra página posso até pular, mas sempre vai ter uma sucessão de tempo. Ou seja, você está condicionado a esse tempo tradicional de Newton, digamos assim, quando você lê esse livro. Hoje de manhã eu estava vendo um documentário que eu já tinha visto, na verdade, e que eu tinha lido o livro desse autor quando, ainda nas pesquisas dos três labirintos, que é o O Universo Elegante, o livro, é de um físico chamado Brian Green, que ele trabalha justamente com a questão da teoria das cordas. E as coisas que ele fala são muito loucas porque você fica pensando, você fica olhando para essa mesa e quando você sabe que essa mesa está aqui e não está porque a nível subatômico na verdade as partículas estão vibrando o tempo todo aqui. Você não tem como determinar que um átomo está exatamente no mesmo lugar. Ele está e não está ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui e paralelamente pode estar acontecendo outra coisa. Posso ter deixado esse microfone cair e isso seguir um outro rumo. É o princípio que eles tentam teorizar com a teoria das cordas dos universos paralelos. Então, quando você começa a pensar nesse ponto de teoria que hoje o universo de experimentação ainda não permite totalmente você comprovar a teoria das cordas, você começa a pensar que, por exemplo, o fato de você estar se movendo no espaço, você estar modificando o tempo, que é uma coisa ínfima, mas eu estou pressionando a realidade quando eu estou movimentando a minha mão e que cada um desses movimentos é uma variação de outra coisa, de outra vibração e você vai pensar isso do ponto de vista de dizer que isso é um romance, acaba ficando meio sem sentido do ponto de vista do tempo. No livro é sempre uma tentativa, é sempre uma experimentação. Claro que, no caso do Estangelo e do Labirinto, há uma busca para além do discurso, ou seja, há uma busca da forma. eu estava conversando com um colega ontem e ele disse mas o que fazer de forma depois de Ulisses? Eu disse olha, eu estou vivendo o meu tempo agora que não é o tempo de Ulisses, que é um tempo quântico, então há sim ainda o que fazer. Carreiro, quando escreveu uma resenha muito generosa sobre o livro, ele chamou o livro de romance quântico e talvez por isso, porque há uma tentativa de fazer essas simultaneidades que são paradoxais, porque você não tem como fazer algo simultâneo. Então a simulação disso é essa coisa das cenas repetidas, então você vai e é a mesma cena de novo e depois volta e há um laço como se fosse um buraco de miocas em que você vai para outro canto e volta e a narrativa vai e volta. Não é nada totalmente novo isso, no final das contas. Mas é uma tentativa de perceber essas experimentações de fragmentação, de ruptura da sintaxe e tudo mais, mas com essa perspectiva dessa possibilidade de uma realidade quântica mesmo. O que a gente percebe quando você pensa que não existe em quatro dimensões, porque Einstein pensava em quatro dimensões, as três que a gente conhece e o tempo. E para a teoria das cordas são onze, dez ou onze, micro dimensões que você não consegue perceber com o que a gente tem hoje. Então, foi um pouco esse mergulho também nessa outra percepção de realidade. Existem vários planos no livro, esse plano da realidade política mesmo, essa discussão mais, que eu acho que é mais focada na questão, por exemplo, do juiz e do assassino, mas essa própria percepção da realidade, de entender a realidade de uma maneira diferente, quântica, vai permear isso aqui. Então, por isso que eu acho que seria limitador dizer que é um romance. Na verdade, eu não sei exatamente o que é. Talvez em algum momento diga o que era o estrangeiro labirinto naquele momento. Então, claro, para os rótulos mercadológicos é mais fácil você dizer, olha, romance. porque se eu chegasse e falasse, olha, eu não sei o que é. Você vai escrever um prêmio ou qualquer coisa e você, olha, se tem alguma categoria para, sei lá, para narrativa quântica, inventa uma categoria para mim, só vai ter um inscrito e eu vou ganhar naturalmente. É isso. Opa, esse ano você deu uma entrevista na TV Cultura falando sobre flores artificiais e tem uma frase que eu queria que você comentasse e que eu queria que o Edson comentasse também porque eu sinto que há uma afinidade em relação ao que eu vou falar. A frase é a seguinte, você afirma o seguinte, abre aspas, quanto mais artificial a literatura é, mais ela é vida e quanto menos artificial, menos você acredita nela. Fecha aspas. Eu queria que você comentasse um pouco e o Edson também, essa ideia. Bom, o que eu estava dizendo mais ou menos é o seguinte, é que, por exemplo, se você, quando a gente acha que nós estamos quando fala assim, realismo, vamos fazer um realismo e realismo seria algo assim que estivesse absolutamente colado na realidade, ou seja, você então vai escrever uma literatura em que as pessoas agem de determinadas maneiras, falam de determinada maneira e você, na verdade, não vai estar fazendo literatura. Você vai estar fazendo outra coisa, jornalismo, sociologia, antropologia, sociolinguística, talvez, mas literatura não. A literatura, ela, a literatura, para mim, ela tem um paradoxo, assim, que eu acho fantástico. Por quê? A literatura é a mais elitista das artes. E por que ela é a mais elitista das artes? Porque, por exemplo, você pode ser um músico sem nunca ter fragmentado uma escola, você pode ser um artista plástico sem ter fragmentado uma escola, você pode ser até meio um dramaturgo sem ter frequentado uma escola, você pode ser cineasta. Agora, é impossível você ser um escritor sem frequentar uma escola, porque a literatura exige esse background, ela exige que você seja um ótimo leitor para você, talvez, ser um bom leitor, um bom escritor. E, ao mesmo tempo, ela é a das artes, é a mais, digamos, transformadora. E por que ela é a mais transformadora? Porque é a única delas em que exige o embate seu consigo mesmo. Ela não é compartilhável. Você pode compartilhar uma leitura. Você fala, olha, eu li um livro muito legal, mas compartilhar a leitura você não consegue, porque ela é uma coisa singular, ela é individual. Portanto, ela sempre está dentro desse paradoxo. E, ao mesmo tempo, ela, quando você, por exemplo, percebe que você, a partir de uma situação qualquer, seja ela real ou imaginada, também não vejo muita diferença entre real e imaginada, mas a partir desse substrato. E o que você faz? Você, então, a partir de você cria. E criar é você artificializar, porque a literatura é artifício, ela é um artifício, é um artifício para você criar alguma coisa. E é quando você cria esse artifício, na verdade, você está se distanciando aparentemente da vida. Só que é o contrário. Quando você está fazendo isso, você torna essa narrativa tão mais real do que a própria realidade. E é curioso perceber isso, porque, assim, eu tenho N experiências, assim, eu podia passar, assim, duas horas contando para vocês de experiências como essa que eu vou contar rapidamente agora. A última foi um grande amigo meu que me escreveu um e-mail para vários amigos ao mesmo tempo dizendo da felicidade dele de ter se deparado dentro do Inferno Provisório lá, numa das histórias, ele se ter deparado com uma história que ele me contou quando nós morávamos ainda de hoje de fora, éramos estudantes de hoje de fora, e ele me contou essa história e ele dá o nome e sobrenome das pessoas que participaram da história, quem eram os personagens que contam, inclusive, o destino de cada uma delas e ele fala, puxa vida, só um cara como o Fado podia ter transformado essa história que eu contei para ele em literatura e não é absolutamente nada de verdade. Ele nunca me contou essa história ou ele pode até ter até imaginado me contar essa história, mas é impressionante porque, assim, tudo que ele diz lá é absolutamente verdade, é a verdade dele. Só que isso nunca aconteceu. E de onde partiu isso? Claro, isso parte de um substrato que é comum a todo mundo, quer dizer, as histórias em geral são comuns a todo mundo, não somos tão singulares assim. Aliás, as histórias muito singulares às vezes não dão boa literatura, são as histórias mais ou menos comuns que dão boa literatura. Então, assim, nesse sentido que eu falo que quanto mais artificial, mais próximo da vida. Porque, assim, quanto mais você tenta imitar a vida mais longe da vida ela estar? Porque aí eu vou usar o Pirandello, o Pirandello que dizia isso, que a arte pode ser, a vida pode ser inverossímil, mas a arte não. Então, se a arte não pode ser inverossímil, ela não é. Se ela não é inverossímil, ela não pode ser real, ela tem que ser artificial. eu acho que toda literatura ela é uma construção. Então, não tem como você pensar que você está tentando reproduzir, tentando reproduzir uma realidade ou alcançar alguma verdade, porque no final tudo mentira. vou dar um exemplo outra vez do estrangeiro. Na construção da voz da prostituta, eu tive um dilema muito grande, porque eu tinha escrito já dois terços da narrativa com um registro padrão, se imagina ali de uma capital qualquer do Brasil, neutro. E aí eu percebi que a voz daquela, porque no final das contas essa narradora ela escreve algo que é editado a ela. Ela escuta as vozes e ela vai então escrevendo isso. Tanto é que no livro às vezes tem uma rasura ela escreve depois ela apaga e tem logo na sequência. E eu tinha pensado poxa, ela está escrevendo isso. Para mim era importante tentar recriar essa voz para causar esse estranhamento. Não recriar a voz de uma pessoa adulta que tivesse estudado no máximo o ensino fundamental porque eu sou professor de língua portuguesa então às vezes você tem um aluno que você sabe mais ou menos quais são os desvios o que é que ele um aluno naquela idade cometeria ou com aquele nível de escolaridade teria. Não tinha como você alcançar isso porque seria um, que veja a contradição, seria um falseamento. E ele disse não, vamos tentar então chegar a outra coisa. Mas para que chegasse a outra coisa eu não poderia simplesmente tentar reproduzir, eu teria que criar outra coisa, criar um estranhamento. E aí a voz eu reescrevi todo esse foco, essa parte do livro tentando recriar uma linguagem de alguém que teria esse livro de escolaridade. Mais do que isso, eu precisaria tentar chegar a uma poética dessa pessoa. E para isso foi muito importante a Carolina. Quando eu li Quarto Despejo mudou um pouco a percepção que eu tinha daquela narradora. porque eu percebia a poesia ali e como aquela poesia era 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 possível para o livro. Era uma poesia uma poética possível para o livro, para aquela narradora. Então me inspirou bastante. Eu tinha lido um pouco antes um livro Push, que eu acho que em português ficou com o nome do filme, que é Preciosa, que é uma narrativa de uma de uma americana negra é é obesa tem vários problemas dentro da casa de violência mesmo de agressão do pai e a Safira que é a escritora americana ela usou um recurso parecido e ela revelou numa entrevista que foi determinante para ela para construir essa voz da da Precious que é o nome da da personagem narradora que escreve com o inglês é claramente uma pessoa que tem pouca escolaridade que estudou pouco com esses desvios e tudo mais que ela essa essa rasura a leitura da Carolina Maria de Jesus para ela foi determinante e eu pensei poxa mais uma vez então para encontrar uma verdade eu tinha que criar construir uma mentira ou seja uma voz que não existia era só uma possibilidade de mentira porque eu também poderia mentir colocando nela uma voz padrão de classe média que ela não teria aquela personagem não teria a dificuldade maior nesse no livro e eu estava conversando com um amigo hoje que talvez foi uma tentativa fracassada do livro não sei que era de anular a mão do escritor ou seja anular o narrador com a mão do narrador ou seja usando o narrador para se anular para se apagar e é um paradoxo como é que você vai conseguir apagar a mão do narrador sendo você aquele que escreve que tenta dar esse corpo para o narrador então no final das contas eu concordo com o que você fala de que no final das contas tudo é artificial e você chega a uma verdade porque no final das contas você não pode estar buscando realmente esse conceito que é real do século XIX não cabe mais a realidade é sempre uma percepção é sempre um foco que você tem eu só te guardaria uma coisinha que você falou quando você falou da questão do escritor da necessidade da escolarização do escritor para ser um verdadeiro escritor é necessário ter passado pela escola e aí aqui a gente vai perceber que se você for para o sertão de Pernambuco e observar a quantidade de escritores que não sabem escrever mas que tem uma poética uma visão de mundo talvez é porque eu tenha também uma visão da literatura sempre você pensa em literatura normalmente a tendência é você pensar na literatura escrita só se materializa na escrita e eu tenho talvez uma visão um pouco mais ampla de pensar que a literatura é a arte da palavra e da construção da palavra então você pega um Patatio da Saré que foi tudo ditado na verdade quando você vai ter a pessoa que vai eu não vou lembrar quem é que era o padrinho dele mas acho que era alguma coisa da raiz e que faz toda a transcrição e que transcreve em algumas edições de Patatio da Saré que ele transcreve usando o padrão e que quebra toda aquela construção fonética que ele tinha colocado que ele vai ter uma posição diferente por tentar entre aspas corrigir o discurso de Patatio da Saré ou o linguajar dele quebra também toda a beleza que havia ali dentro claro que existe o macaqueamento disso que é quando você vai pegar e uma pessoa que não é não tem aquelas origens vai criar aquela linguagem tentando encontrar aquela verdade que não é não é a questão que eu coloco aqui ou seja eu não estou buscando verdade nenhuma eu estou recriando outra coisa mas você tentar reproduzir como existe aquela coisa da poesia e tal então eu só acho assim que essa sabedoria que a literatura permite em alguns momentos principalmente eu acho talvez mais para a poesia do que para a ficção claro não sei talvez eu posso estar sendo equivocado mas você vai ter grandes nomes que ou eram pouquíssimo leitrato ou estudaram muito pouco na escola formal mas que tinha uma percepção de poética superior a muitos acadêmicos então é só foi bom você tocar nesse assunto eu concordo com você não vou discordar é que eu 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 penso mas é uma coisa muito particular quando eu penso em literatura eu nunca incluo poesia porque poesia para mim é uma outra coisa quer dizer a poesia remonta digamos assim as primeiras as primeiras manifestações de necessidade de se expor de expor alguma questão então assim mas você tem toda a razão eu concordo plenamente com você mas então eu só vou reformular é que quando eu falo nessa questão da escolarização eu estou pensando realmente na literatura como produto intelectual de narrativas contos romances ensaios etc e tal que aí realmente eu também não eu não sei porque como eu digo eu não venho aqui com certeza eu venho sempre com dúvidas então eu posso estar equivocado e eu vou até pensar sobre isso mas eu acho que se você pensar em termos de literatura como manifestação da narrativa de ficção etc e tal talvez eu acho que você precise desse exercício dessa escolarização por conta de todo um artefato que você tem que usar mas você tem absolutamente correto na questão da poesia eu concordo plenamente com você inclusive sobre a poesia é uma questão que eu queria fazer para vocês porque a gente está falando de prosa e vocês estão aqui se colocando como ficcionistas mas vocês são poetas o fato é poeta e o éton também o éton começou a poesia eu conheci o fato quando eu passei parte do doutorado fora do país o fato na época na instituição eu estava era escritor residente convimos durante o mês participando do signo da tradução e uma coisa que me chamou muita atenção primeiro eu não sabia que você era poeta eu não sabia que você escreveu poesia e me chamou muita atenção o fato de que a sua poesia é muito diferente do seu prosa então eu queria que você desdobrasse um pouco mais esse espaço da poesia essa outra coisa da poesia e esse outro espaço da prosa e no caso de o éton também eu queria que você falasse um pouco sobre a transição entre o poema o poeta que você é e o ficcionista as dificuldades ou não dessa transição desse diálogo é curioso porque é verdade eu não lembrava disso mas quando eu fui convidado para ficar com o situar residente em Berkeley eu fui convidado como poeta não como ficcionista inclusive uma das pouquíssimas tarefas que eu tinha lá era mudar um seminário de poesia que foi aquele seminário é que é assim eu acho que nós na nossa vida a gente sempre reproduz a trajetória da humanidade nós sempre temos a história da humanidade toda dentro da gente a gente está sempre tributário dela e por isso que todo mundo começa a escrever no poesia eu acho porque no primórdio lá na primeira manifestação digamos artística foi a poesia então parece aparentemente a poesia é uma coisa super fácil de fazer se vai e faz mas é muito difícil e eu inclusive sou um poeta que eu nem me considero um poeta eu me considero um ficcionista que também eventualmente escreve poesia porque a poesia é uma coisa muito difícil quando é uma poesia de qualidade mesmo para mim é um exercício de rigor que para mim é um mundo muito diferente e portanto tem determinadas coisas que eu sinto que eu só consigo pensar ou refletir a partir da forma do poema então assim eu publiquei em 2002 um livro chamado Máscaras Singulares e de 2002 para cá eu escrevi uns 20 poemas talvez 30 mas não é máximo e este ano que vem eu vou publicar um novo livro e eu descobri na verdade uma coisa muito curiosa nessa minha trajetória porque eu comecei a escrever uma poesia aí era de péssima qualidade não que a de hoje seja melhor mas naquela época certamente era muito pior e eu fui percebendo aos poucos assim que o que na verdade eu estava escrevendo que eu achava que era uma poesia ou que era um poema na verdade era uma poesia que podia estar em outro lugar e aí quando eu comecei efetivamente a escrever prosa e os temas que eu queria trabalhar eram temas muito duros muito árduos eu entendi que a poesia o recurso da poesia iria ser extremamente importante para mim para fazer aquela mediação que eu precisava dos temas que eu ia tratar então eu comecei a perceber isso eu tinha que encharcar a minha prosa de poesia e foi isso mais ou menos que eu tentei fazer foi trazer a poesia para a prosa como 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 mediação e percebendo assim que a forma do poema ela ela é desnecessária para dar conta daquilo que eu estava discutindo e portanto por isso que eu acho que realmente eu tenho toda a razão que a poesia que eu faço é é muito diferente não só na temática mas como na própria na própria fatura né a poesia a poesia que eu tento fazer pelo menos é uma poesia que diria assim que está muito mais preocupada com temas que são temas metafísicos enquanto na prosa a minha prosa é mais pedestre ou seja ela está preocupada com questões mais é digamos coisas mais visíveis né coisas que se pode ver com mais facilidade e a poesia acabou se vindo para mim realmente assim para discutir coisas que não são tão visíveis assim como a passagem do tempo enfim isso o passar do tempo para mim é uma coisa muito importante na poesia enfim como que como que nós nos relacionamos com as com o que vai com o passado com o presente ou seja questões realmente que embora estejam também de alguma maneira presentes na prosa eu acho que a prosa não dá conta mas eu tenho tanta eu sou muito mais leitor de poesia na verdade do que de prosa e eu tenho tanta reverência à poesia e aos poetas que então eu até tenho muito cuidado em escrever e em publicar poemas né então acho que talvez seja um pouco isso que faça do que eu tenha eu acho reconhecível eu consigo reconhecer na poesia a minha prosa ou na prosa a minha poesia mas certamente são dois momentos são duas é uma cisão muito clara de intencionalidade isso sim e aí antes que o Edton pergunte eu queria te perguntar pegando esse engancho você sente que faz uma literatura mais política na prosa ou não é uma ação política diferente há uma sensação de intervenção mais imediata em questões contemporâneas pela prosa pela sua prosa que você fez na poesia enfim eu acho que não eu acho que pra mim assim eu demorei muito a publicar meu primeiro livro meu primeiro livro saiu em 2008 tinha 40 anos eu já era um senhor idoso quase caquético quando publiquei meu primeiro livro e isso por quê? porque eu fiquei durante muitos anos pensando exatamente assim o que eu queria escrever quer dizer sobre o que eu queria escrever eu já sabia há muito tempo quer dizer o tema em geral que perpassa todos os meus livros que é a questão de desterritorialização a questão de não pertencer a lugar algum isso já está muito claro pra mim desde o começo o problema todo era como enfrentar essa temática quer dizer qual é a forma adequada pra enfrentar essa temática e eu sempre pensei e cada vez mais eu acho isso que pra mim no caso a decisão estética era uma decisão ética e portanto política também as duas coisas primeiro eram muito ligadas e são muito ligadas então eu não vejo pra mim a decisão não é essa quer dizer não é de atuação a minha visão política na literatura ela não está a serviço da literatura pelo contrário eu acho que eu faço literatura e essa literatura evidentemente tem uma visão de mundo da mesma forma que a poesia quer dizer eu faço poesia e essa poesia tem uma visão de mundo e ambas convergem pra mesma questão digamos assim que elas teriam duas faces da mesma espomoeda que são digamos assim a minha prosa ela pergunta a questão do pertencimento de uma maneira mais coletiva e a minha poesia faz essa mesma pergunta do ponto de vista mais individual claro que isso aí é maniqueísta porque na verdade eu acho que essas duas coisas estão imbricadas mas assim grosso modo eu acho que você poderia ver isso quer dizer a discussão sobre o pertencimento ela está muito mais presente de uma maneira mais coletiva na prosa e de uma maneira mais pessoal individual na poesia eu acho que a poesia é mais ou menos como o bóson de Riggs de Riggs que a partícula de Deus foi recentemente loucumbrada porque a poesia é mais ou menos isso aqui é o que está dentro do copo da taça é a essência então você não tem como pensar nenhuma forma de arte na verdade não só a literatura sem pensar a poesia então está aqui alguma coisa mas eu faço isso ainda está aí a poesia só mudou a forma se eu pegar assim e fizer isso ela ainda está aí e amanhã quando ela evaporar ela ainda vai estar aqui de outra forma então a forma que você usa quando você tira a poesia só vira técnica então isso aqui poderia ser a técnica do poema isso poderia ser a técnica do romance ou do conto o que está aí no chão não sei que técnica seria de repente o romance quântico porque ele vai se evaporar e fazer outra coisa o que eu quero dizer é que eu não consigo conceber nenhuma nenhuma expressão artística sem a poesia porque eu considero a poesia há sempre aquela confusão entre o poema que é a materialização com aquela forma que o passar dos anos ela vai se modificando hoje em dia você não tem como até é difícil se definir o que é um poema ou o que não é mas quando eu penso em poesia eu estou pensando em uma coisa muito mais etérea muito mais intangível e que eu não tenho como dissociar do que eu faço seja com o gênero de ficção com o gênero de poema então eu penso nessa essência muito mais ampla eu não sei se existe por exemplo se eu fosse pensar em temáticas cada um dos meus livros tem temáticas que meio que se complementam que se contrapõem seja o peso do medo que foi o último tipo de poemas antes do caçador de mariposas você tem uma ideia o chanjão do labirinto é o primeiro livro de uma trilogia que termina com o caçador de mariposas que é o livro que eu escrevi para o meu filho é um poema longo eu escrevi o caçador eu terminei o caçador de mariposas depois aliás antes de terminar o chanjão do labirinto é um livro de poemas que é a terceira parte de uma trilogia que eu publiquei o primeiro livro depois e o segundo livro eu estou escrevendo agora mas que todos os três tem uma coisa em comum tem um eixo que eu chamo de trilogia do pai porque nos três há a discussão sobre o papel do pai de uma forma microscópica digamos assim é uma forma mais ampla o segundo o segundo tem uma discussão que passa desde o conflito de um pai com um filho até uma discussão mais ampla do patriarcado o livro se articula em duas duas coisas atentando já para vocês eu gosto de falar o pessoal não gosta de falar sobre o livro que está escrevendo não fale nada mas eu tenho um erro muito grande eu tenho que registrar as coisas porque depois de repente sai um livro exatamente igual mas uma das cenas iniciais desse livro era quando começaram os suicídios em massa no Recife Floriano teve uma epifania sobre a relação com seu pai e aí ele começa a falar sobre o pai mas é basicamente um grupo de ativistas que luta qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência mas é um grupo de ativistas que luta contra a verticalização da cidade isso é um plano do romance e aí eles começam a trabalhar fazer passeadas e toda uma movimentação nas redes contra a verticalização da cidade só que um grupo especificamente decidem tomar um atudo um pouco mais radical porque eles acham que não está surtindo efeito então eles têm uma ideia eles formam um um MCP peraí não é aquele movimento mas é o movimento de cidade plana e eles têm uma ideia eles decidem começar a cooptar que é um verbo muito comum aqui em Pernambuco cooptar suicidas em potencial para assaltar os prédios mais altos do Recife e eles têm algum sucesso nessa empreitada e eles começam a assaltar os edifícios mais altos e o que causa um caos entre o mercado imobiliário porque começa a desvalorizar os edifícios mais altos as pessoas começam a ter medo e os seguranças estão vai tomando uma coisa um pouco uma dimensão um pouco épica mas parte dessa desse conflito entre o pai e o filho e aí você vai pensar no patriarcado nas torres fálicas e tudo mais que no Recife parece que eu acho que isso é uma coisa mundial quanto mais alto você mora mais vigor você deve ter mais poder mas veja nesse plano desde o plano poético da relação do pai com o filho que existe no castelo dos mariposas na relação que existe do pai o juiz que é o pai do assassino com o pai da prostituta com a figura do assassino e a figura do próprio pai nesse livro no plano da obra tudo é uma coisa só então eu tento perceber essa poética de uma forma muito mais mais ampla então pra mim o gênero não 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 faz muito sentido eu tento pensar a poesia como te disse de uma forma mais de permear tudo então pra mim tem que ter um todo o estrangeiro do labirinto se você quiser você diria não é um grande poema não vai dizer porque está condicionado a todas aquelas estruturas que a gente já tem do que seria ficção do que é ficção essas caixinhas que a gente esses frames que a gente constrói pra facilitar a gente não enlouquecer bom já vou tem só mais uma última pergunta nosso tempo já começa a ficar diminuto uma pergunta pra Rufato e aí eu vou abrir pra plateia fazer as perguntas é sobre especificamente Rufato flores artificiais você destacou agora pouco que um dos e eu concordo um dos elementos centrais da literatura tem a ver com a desterritorialização tem a ver talvez também eu vejo muito metáfora sobre a família mas há também isso que você já falou em várias entrevistas a questão de que a sua literatura tenta de alguma forma preencher uma espécie de espaço de representação que talvez não tenha acontecido muito na literatura brasileira que é a representação da cultura operária e eu percebo que em flores artificiais eu sinto um afastamento em relação a esse projeto e isso inclusive chama muita atenção porque reflete-se na sua linguagem a linguagem de flores artificiais é uma linguagem que tem menos presença do experimentalismo de por exemplo de inclusão de gêneros textuais diferentes como acontece eles eram dos cavalos ou eles voam a liberdade de você aos tálicos aos negritos a marca da oralidade das falas dos personagens é muito mais forte do que em flores artificiais eu te perguntaria por que esse afastamento esse projeto inicial ele de alguma forma se esgotou ou ele está se transformando em outra coisa? Bom primeiro é que esse livro não é meu então tinha que ser diferente mais ou menos porque assim primeiro essa pergunta tem algumas possibilidades de resposta a primeira eu sempre tive muito medo de porque assim aqui no Brasil tem uma coisa muito engraçada assim porque por exemplo brancos de classe média fazem literatura se você é negro faz literatura negra se você é gay faz literatura gay se você é mulher faz literatura feminina e eu sempre tive muito medo e tem se você não pertence ao meio você faz literatura marginal ou regionalista né e eu sempre tive muito medo e eu sempre rechacei isso com muita com muita vermência que me colocasse como ah esse cara faz literatura proletária literatura social né que são termos que não me interessam nem um pouco eu faço literatura como os brancos de classe média ok então onde é literatura com L maiúsculo eu pelo menos tento fazer eu sempre eu acho que é uma grande enrubada quando você se deixa rotular porque quando você se deixa rotular na verdade você está sendo minimizado então isso é a primeira coisa assim eu quero fazer literatura então esse livro é uma maneira de eu mostrar que se eu quiser eu faço outra coisa primeiro ponto então eu não sou literatura de cataguases nem literatura regional nem literatura proletária nem literatura social eu não faço literatura isso daqui de alguma maneira vem provar e segundo eu tinha um projeto que era muito claro pra mim que era de tentar construir um uma um imaginário que realmente não estava presente isso eu posso dizer com bastante tranquilidade sim poucas poucos muitíssimos poucos autores brasileiros escreveram sobre esse universo classe média baixa operário com um registro que não fosse um registro de sindicalismo ou um registro político no sentido partidário então assim isso foi um projeto digamos assim estético e ético que eu me propus a fazer e eu que eu no inferno provisório e no Edmin já nem se lembra eu fiz o eles eram muitos cavalos não era porque o eles eram muitos cavalos era um projeto realmente experimental de linguagem que eu precisava pra mim mesmo discutir questões de linguagem pra eu poder escrever os outros livros e o Estível Lisboa é uma passagem desse universo pra este aqui porque o Estível Lisboa já se passa em Portugal parte dele pelo menos então ele já tem uma outra proposta digamos assim de sair um pouco disso então esse livro que não é meu é do Dório Fineto mas enfim esse livro de alguma maneira ele vem ele está muito muito claro dentro do meu projeto cada livro meu é um livro diferente então por exemplo Eles Eram dos Cavalos tem nada a ver com o projeto do Inferno Provisório nada a ver claro que tem a ver mas digo assim ele tem uma perspectiva muito específica o Inferno Provisório é um catálogo de histórias ele não é bem um romance mas também não é um livro de contas ele é um catálogo de histórias eu chamo Eles Eram dos Cavalos de instalação literária o Inferno Provisório é um catálogo de histórias o Dimi já nem se lembra ele é um romance epistolográfico falso mas é o estilo Lisboa é uma grande entrevista que eu fiz com o personagem mais Lisboa e esse livro aqui não é meu o livro do Dory que eu simplesmente editei portanto cada livro meu tem uma característica muito específica e eu como o Edel também não tenho nenhum problema de falar dos livros sabe por quê? porque assim eu tenho certeza meus livros são tão esquisitos que se eu posso cortar porque não faz diferença nem o enredo os enredos são sempre os mesmos essa história só é boa essa coisa do Cicida é muito boa então assim eu posso me dar o luxo de um próximo livro se eu voltar ao meu universo ou não voltar nunca mais entendeu? eu não quero estar muito preso a essas questões que são extraliterárias eu acho que para mim o que importa na verdade quais são as indagações que eu quero fazer hoje e neste momento eu queria discutir essa questão continuar discutindo essa questão do pertencimento e sobre política porque todas as histórias que dão de conta de alguma maneira são políticas então mas fora do Brasil a gente começou um pouquinho mais para frente eu só queria fazer uma última pergunta porque você falou justamente relacionando o seu livro com a questão política tem um ponto que eu queria que você comentasse o ponto sobre o Pugol na tarde e a Wanda eu queria que você falasse um pouco desse ponto porque eu acho que ele tem uma discussão política muito interessante e a gente está no contexto de regressar tanto direita quanto esquerda enfim eu queria que você falasse um pouco dessa história desse capítulo é um encontro que o Dória tem aliás é uma das poucas vezes que o Dória aparece como protagonista ele encontrou ele estava em Havana eu não sei nem porque ele estava lá não sei ele não me contou a série ele não fala ele não disse porque ele também não disse ele estava em Havana ele encontra uma ele chega no hotel ele se depara com uma moça Nádia e ele claramente ela era uma prostituta só que não existe prostituição em Cuba vocês sabem não existe como não existe homossexualidade também em Cuba então assim ela ele fica interessadíssimo em saber como é que se dá a prostituição que não existe em Cuba e aí ele tenta ele tenta levá-lo ele fala para ela ir para a piscina com ele ela não pode porque ela não pode frequentar a piscina não pode frequentar o quarto dele também porque aquele hotel não é para cubanos e ela acaba levando ele para a casa de uma família e nessa casa de uma família em que a mulher aluga um quarto mas assim o dono da casa está sentado na sala pela televisão e tem alguém no quarto ao lado um tossindo um doente tossindo e a menina quer transar com ele e fala eu não consigo assim não dá é impossível e ele acaba pagando para ela dá 150 cookies para ela que é muito dinheiro em Cuba é bastante dinheiro e vai embora eu não sei exatamente o que o Doro queria com essa história eu acho que ele estava querendo discutir ali duas questões que para mim são importantes tem uma frase que ele fala lá no meio que o Heming diz que os bons estão sempre sendo traídos qualquer coisa parecida com isso eu acho que ele tem ali um pouco uma questão que não foi resolvida para ele em primeiro lugar e em segundo lugar está colocada a questão da liberdade está sim colocada a questão das ditaduras eu acho sinceramente colocando um pouco o carro na frente dos bois que aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de muita intolerância e é curioso porque nós estamos com são 27 29 anos de democracia e nós estamos vivendo um momento de muita intolerância e isso é muito claro nas redes sociais as pessoas são extremamente intolerantes você não pode ter qualquer tipo de opinião assim minimamente divergente de nada você não pode falar poxa eu gosto tanto de cor verde todas as pessoas que não gostam de cor verde caem em cima de você como se você fosse o cara mais escroto do mundo que você gosta de cor verde e isso me preocupa muito e esse livro de alguma maneira todas as histórias tem a ver com ditaduras e eu acho que não foi intencional e nem acho que o Dória também tenha feito isso intencionalmente mas eu acho que de alguma maneira é um pouco a proposta de reflexão sobre a questão das ditaduras que não é única ela está presente em vários aspectos da vida da gente todos os dias bom então temos já perguntas da Bateia Pedro eu só pergunto aqui na Bateia a gente vai no microfone é bem alto ele falou que representa se representou para você como alguma referência o livro Os Ratos de Dionélio Machado bom Pedro esse livro é um livro que eu gosto tanto dele que a minha última viagem eu fui lançar um livro na Itália e eu pedi para o meu editor eu levei um exemplar dos ratos para ele e falei com ele publica esse livro você tem que publicar esse livro e ele leu o livro e ele adorou o livro e eu tive eu passei dois meses procurando quem era o detentor de direito autoral desse livro que me pareça não é óbvio até que finalmente a Regina Zilberman que é uma professora uma crítica muito importante ela descobriu para mim quem era a pessoa que tinha os direitos e eu coloquei essa pessoa em contato com o meu editor na Itália para ver se eles publicam o livro na Itália você vê como eu gosto desse livro esse livro para mim talvez não com certeza para mim é entre os dez melhores romances que ela trabalha de todos os tempos sem dúvida alguma não sei se vocês conhecem é uma história besta não tem história na verdade aliás como um bom livro não tem história de um funcionário público bem pequeno que tem que pagar uma conta do leiteiro senão ele para de ter o fornecimento do leiteiro então ele fica um dia inteiro procurando alguém que possa emprestar o dinheiro para ele pagar e quando ele consegue o dinheiro ele não consegue dormir porque na época eram com vividos de leite e o leiteiro passava de madrugada pegava um litro vazio enchia de leite e levava e ele coloca o dinheiro para pagar debaixo do vidro e ele não consegue dormir a noite porque ele fica pensando se os ratos vieram e comerem é lindo é maravilhoso eu recomendo sempre para todo mundo esse livro sem dúvida alguma é o grande clássico de cada brasileira infelizmente como existe um predomínio de Rio e São Paulo na determinação de o que é clássico o que é clã então ele acabou sendo preterido mas é uma ótima lembrança essa não é possível estou caladinho não tenho mais nenhuma pergunta na verdade nem sei se é uma pergunta talvez mais uma provocação para o Luiz Rufatio também se quiser comentar voltando à questão da escolarização eu sou professor trabalho na universidade e a gente como professor tem uma ideia do que é a escolarização que a gente faz no Brasil nesses últimos tempos e como você colocou a relação direta entre escolarização background escolar e a possibilidade de se colocar como alguém que produz literatura ou escritor eu queria que você talvez detalhasse um pouco mais qual é o tipo de background que você vê no processo de escolarização como determinante ou como fundamental como condição para possibilitar que alguém possa ser um escritor ou escrever ou fazer literatura sei lá eu fico vendo algumas experiências o Drummond por exemplo era formado em farmácia e tem toda uma poesia que certamente ele não aprendeu ali naquele processo de escolarização eu não sei até que ponto o background que ele adquiriu estudando farmácia possibilitou que ele fosse o poeta que foi enfim fiquei mais curiosa de saber talvez para você na sua própria experiência mesmo como escritor o que a escolarização em que ela contribuiu para a tua formação qual a relação que você estabelece nisso bom eu sinceramente assim como eu disse eu não tenho eu não sou uma pessoa com certeza a maior parte tem dúvida essa certeza é a única que eu tenho para mim a pessoa que não tenha tido a oportunidade de ter uma educação formal básica ela não vai ser escritor ela não vai saber escrever ela não vai saber ler e portanto ela não tem nenhuma condição de escrever e por exemplo não interessa se o Drummond for uma farmácia e ter uma educação formal é isso que eu quero dizer aliás ele teve uma excelente educação formal que ele estudou com os padres lá em Petrópolis depois ele foi até expulso depois ele estudou no colégio de Arnaldo de Belo Horizonte um dos melhores colégios da época até hoje um ótimo colégio portanto ele teve uma educação formal excelente agora não é isso que vai determinar a pessoa ser escritor não evidentemente para você ser escritor não basta você ter educação formal e nem basta sequer você ter um talento talento é fundamental mas se você não tiver disciplina se você realmente não coloca aquilo ali como uma questão importante para você você não vai ser evidentemente então quando eu coloco aqui e aí volto lembrando muito bem lembrado o Arnaldo de que deixar a poesia à parte mas pensando e no caso do Drummond nem deixando a poesia à parte porque o Drummond é um poeta digamos do mainstream então ele pode entrar nessa nessa equação mas pensando na equação do escritor como intelectual que vai escrever livros uma narrativa de ficção etc e tal eu acho assim é impossível alguém querer fazer uma literatura de qualidade evidentemente escrever qualquer pessoa pode pode publicar também o fato de publicar escrever para mim não significa a pessoa ser escritor para mim ser escritor eu tenho talvez uma coisa muito estranha que para mim eu ainda acredito no texto como transcendência ou seja para mim a literatura é o texto que transcende o seu tempo e o seu espaço mais ou menos que alguém que escreva em um determinado tempo em uma determinada língua em uma determinada geografia possa ser vida em outra geografia em outro tempo em outra língua isso para mim é a transcendência do texto e nesse sentido eu acho muito difícil que alguém que não passe pela educação formal e isso me preocupa muito porque infelizmente nós temos hoje isso talvez seja a grande crítica que eu faça e aí não é ao governo mas à nossa elite política é que nós temos assim a pior educação do mundo e eu que achava sinceramente que isso era com uma razão enfim localizada eu estou cada vez mais convencido de que isso é intencional sabe é bom que a gente tem uma população ignorante nesse sentido ou seja ignorante no sentido de não ter acesso a uma educação de forma alta de boa qualidade porque a gente consegue manter um grande exército mundial barata e que não questiona e que é mais fácil de você dominá-la e cada vez para mim isso é mais claro ninguém até hoje investiu um centavo verdadeiramente em educação no país e não adianta essa história para mim ah mas agora nós temos computadores em todas as escolas para mim isso não quer dizer absolutamente nada eu preferia que tivesse cuspe e giz mas que esse cuspe giz tivesse alguma função realmente se as pessoas estivessem aprendendo alguma coisa e evidentemente que houve avanços na área de universidades comentaram de vagas etc isso é verdade mas a educação que nós temos no Brasil é é é revoltantemente baixa assim eu fico pasmo e isso significa que nós vamos ter intelectuais quer dizer significa que nós vamos continuar ter intelectuais de classe média alta porque são as únicas pessoas que conseguem entrar em universidades boas e ter uma formação uma educação formal de qualidade nos países então vamos continuar tendo literatura com ela maiúscula branca de classe média ainda temos tempo para mais uma pergunta do público tá ok tempo ainda uma pergunta tá bom então eu vou fazer outra pergunta é alguém não eu queria falar um pouco sobre a atuação de vocês digamos fora do universo do texto em entrevistas seja em conversas informais ou nas entrevistas que eu já tive com vocês ou as entrevistas que eu fiz vocês apostam vocês frisam muito o potencial transformador de transformação social do livro e da literatura eu queria que você falasse um pouco do fato do eu não sei se é o movimento da igreja do movimento do livro transformador a igreja do livro transformador que você falasse um pouco sobre isso e no seu caso eu queria que você falasse um pouco sobre a cartoneira e o aspecto social e político que existe no caso da mariposa cartoneira eu já contei essa história algumas vezes eu sempre gosto de contar que eu trabalhava no no comércio e que a minha formação de leitor foi bem peculiar pelo seguinte eu comecei a trabalhar com 14 anos ou seja de maneira ilegal naturalmente no comércio do Recife do Pai do São José e eu tive uma 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 formação de leitor bem peculiar pelo seguinte e isso acaba dialogando com uma pergunta anterior é eu não não tive professores de literatura durante o o ensino básico na verdade eu nem lembro do professor de português ele colocava eu estudei em colégio público ele colocava as coisas num quadro um monte de coisas e mandava a gente anotar então eu não me lembro de ter lido nenhum clássico na escola porque não era passado na verdade então eu tive a a a vantagem talvez de ter lido os livros que eu quis ler que é uma coisa que a escola normalmente impede ela te empurra livros que você não está preparado para ler num momento totalmente inadequado então você tem que com 14 anos aprender o barroco que é lindo mas que uma criança não está preparada com 14 anos para ler que é vedo infelizmente nem góngua nem vieira e acaba tomando algeriza daquilo eu li quando eu quis ler então com 14 anos eu frequentava a biblioteca do SESC Santa Rita a gente estava discutindo o local com o Nivaldo qual é a idade do SESC tem quem não sabe até treinador da equipe do SESC quantos anos tem o SESC Santa Rita porque eu tenho 37 com 14 eu estava lá na biblioteca do SESC então eu sempre passava pela biblioteca antes de ir para o almoço para o bandejão e antes de ir para o salão de jogos onde eu levava sempre uma pizza de dama de bilhar ou de qualquer outro jogo que houvesse eu sempre apanhava mas eu sempre apanhava e levava o meu livrinho para baixo do braço e ia para o estoque onde eu trabalhava eu carregava caixas depois de ter lavado banheiro e eu gostava de deitar nas caixas de xampu que eram muito grandes eu deitava na caixa de xampu e lia os livros e eu fico pensando se eu não tivesse parado no primeiro andar da biblioteca do SESC e tivesse ido direto para o jogo de bilhar e se tivesse continuado lá no jogo de bilhar apanhando o jogo de bilhar e não tivesse levado pior é que tivesse ganhando ganhando pois é se tivesse ganhando teria ilusões de ser um grande jogador de bilhar então eu não tenho como e aí não é nenhuma demagogia nem nenhum discurso vazio é minha história eu não tenho como dizer para você não tem nenhum poder transformador isso é uma balela demagógica a vista desse pessoal de esquerda eu acredito sim porque cada livro que você lê você amplia o universo que há dentro de você que é infinitamente maior do que o universo que você conhece então você pode ter a possibilidade de estar ali num um estoque de uma loja de presentes de xampus e não sei o que e você está na Rússia do século XIX entendeu ou você está em Macondo dá para perceber as referências eu chamei nessa época que eu estava lendo esses livros e porque eu queria provavelmente eu não leria na oitava no primeiro ano no segundo ano no terceiro ano muito menos esses livros então eu acredito sim eu acredito que existe essa possibilidade de um livro transformar alguém mas não não é uma busca como eu disse assim demagógica não é uma busca que é muito pessoal acho que tem você tem que ter inclinação com certeza meus pais não eram não são leitores então assim não tinha aquele estímulo assim ah toma esse livro para ler tal foi uma coisa que até hoje não sei muito por que essa perversão que eu leio deve ser algum tipo de neurose mas eu acredito sim e aí respondendo a coisa do Cartooner de maneira bem breve para quem não conhece é um movimento que surgiu no começo do século 21 na Argentina durante a crise econômica e as pessoas começaram a fazer livros com capas de papelão de maneira acessível para se vender barato para o livro circular publicar nobres autores que não tinham como publicar de outra forma e aí cada livro é único porque você pinta de maneira artesanal cada capa é diferente então tem essa coisa do artefato único que você tem e esse movimento se espalhou pelo mundo hoje são mais de 200 editores que fazem esse tipo de trabalho então claro que tem uma preocupação inicial de primeiro envolver a figura do catador para que ele possa se aproximar do movimento você compra o papelão dele nesse meio nesse meio do caminho desses 10 anos de movimento muitas editoras não tem essa perspectiva mais tem editoras na França que vendem livros artesanais por 25 euros virou a coisa do fetiche pelo livro artesanal virou um gordo mas eu tenho sempre muita preocupação assim eu tenho editora que faz isso sempre tive a preocupação de que maneira eu posso me manter fiel a essa ideologia de que a gente precisa aproximar esses universos do universo da literatura do universo dessas pessoas que estão nessa ponta de produção supostamente aproximar do universo da leitura semana passada a gente estava no festival de galinhas eu tive uma grande felicidade a gente teve uma reunião com o pessoal com os escritores que participaram de uma conversa em Petrolina em que eu estava falando sobre o movimento cartoneiro eles são de Garanhuns não conheciam não sabiam que em Garanhuns tinha uma editora que faz esses livros formado por catadoras de um bairro da periferia de Garanhuns e aí eles atentaram pra isso e perceberam que poderiam trabalhar com esse pessoal e aí na semana passada a gente estava conversando no lixão no lixão não, na verdade na cooperativa eles são muito organizados inclusive dois anos quando eu fui era uma salinha menor do que isso aqui quando eu fui lá eles cantavam eu tinha construído uma sala maior o lugar onde eles estavam fazendo livros e aí eu estava mostrando de maneira bem capitalista que o papelão em Garanhuns vale 20 centavos que um livrinho daqueles era vendido por 10 reais e aí eu fui puxar a orelha mas vocês leram o livro? não, não sei olha aí e aí aquela coisa de dizer que o importante não é só fazer com que aquilo seja uma mão de obra que ele se transforme dinheiro que é muito importante conversando com um amigo Sidem que está ali dizendo esse negócio vai ter sucesso no dia que uma pessoa desce pegar esse dinheiro que vender os livros ou fazer a feirinha do mês hoje com esse dinheiro você vai ter sucesso o movimento será um sucesso quando isso acontecer e essa é a busca é uma busca muito simples quando aquele trabalho dele aquele ofício puder transformar a vida dele com uma coisa muito objetiva que ele possa fazer uma feirinha ajudar uma feirinha vendendo livros mas que ao mesmo tempo ele se aproxime dessa visão crítica que a gente tem que eu acho que a literatura no final das contas é uma modalidade de pensamento a arte na verdade é uma modalidade de pensamento estruturada de maneira diferente desse pensamento cartesiano que a gente tem mas que é também uma maneira de se perceber o mundo e se pensar sobre ele então você consegue aproximar essas pessoas que muitas são analfabetas a gente tem senhoras de 60 quase 80 anos sem analfabetas ou analfabetas outras que que já leem e tal mas fazer com que essa provocação da leitura não seja só vou fazer esse livro vou ganhar 10 reais e não vou ganhar 20 centavos mas acho que eu posso me aproximar também disso como acontece com outras cartoneiras que os catadores passaram a trabalhar e a gente conversando e eu dizendo pra elas olha eu quero daqui a um ano dois anos eu voltar aqui pra gente escrever a história de vocês pelas mãos de vocês e esse é o desafio de transformar realmente muita coisa acabou pra todos os lados bom antes de responder isso eu vou só de novo fazer assim quando eu falo de educação formal de qualidade e eu concordo com você eu também não tive graças a Deus professores que me colocaram na quinta série que eu fiz que eu lendo barroco se teve eu nem lembro a minha a minha trajetória passou ao largo disso mesmo eu não eu tenho eu assim eu não tenho e outra coisa aliás eu estou assertivo demais porque eu já falei que eu não tinha dúvida a respeito da educação formal eu vou falar outra coisa também que eu não tenho dúvida é a respeito do poder transformador literatório isso sim todos os dias onde eu estou conversando com pessoas vem alguém me dar um depoimento a respeito disso sim a pessoa diz olha eu qualquer coisa aí eu li um livro e mudei minha vida e foi a partir desses depoimentos que parecem depoimentos de pastores neopentecostais que eu tive essa ideia de criar a igreja do livro transformador que na verdade um dia era uma provocação lá em Curitiba e uma menina que estava na plateia falou assim eu vou criar um site então ela criou realmente um site chama igreja do livro transformador que na verdade é uma brincadeira as pessoas fazem um pequeno depoimento num vídeo e postam lá dizendo qual foi o livro que transformou a vida dela no meu caso e eu posso dizer isso porque para mim foi assim eu estava eu era um menino bacana que estava assim tentando ser um operário especializado em Cataguase minha mãe era alfabeto meu pai seria alfabeto ele disse assim o grande sonho deles é que eu estudasse no Senai eu estudei me formei em tornei ela é mecânica e então estava cumprindo todos os requisitos para ser um operário ou lá em Cataguases ou sei lá onde ou até presidente da república já chegasse a presidente da república e no entanto foi um esbarrar no livro que me transformou completamente exatamente o Hélio diz assim de repente eu estava em Cataguases e ninguém em Cataguases era Ucrânia assim é incrível porque em Cataguases um calor tão grande que quando a gente morre nós dorme para o inferno só estranha comida porque o calor é o mesmo e de repente eu estava lá no frio do cano abaixo de zero vivenciando umas histórias de extrema violência que Cataguases não era uma cidade violenta hoje é mas não era então assim aquilo era uma mudança completamente de cenário de clima de geografia de pessoas de sensações de sentimentos e foi aquilo exatamente que gostou para mim como que a minha cidade era tão pequena como que o meu universo a minha perspectiva de vida era tão pequena como que realmente o mundo era muito maior do que eu imaginava né e foi naquele momento que eu tomando consciência disso que então eu resolvi eu tenho que sair da minha cidade eu não posso me transformar nas pessoas que eu conheço que são pessoas assim que hoje para mim eu vou na minha cidade lá e eu conto com os meus amigos eu não quero nem encontrar com eles na verdade porque assim é uma situação horrível porque eles estão muito mais velhos do que eu por isso que de novo a questão do tempo passa diferente para cada pessoa né porque evidentemente a vida que eles levam a uma vida muito pior mais dura não que a minha vida seja muito fácil né mas a vida certamente é mais difícil mais dura muitos deles já morreram com problemas com droga ou com problema com a polícia ou enfim com os mais variados problemas e assim era aquilo que estava proposto para mim né e eu de alguma maneira devo a literatura a leitura uma mudança total de perspectiva para me transformar nisso que eu sou hoje que não sei se melhor ou pior mas certamente para mim é uma vida digamos assim bem diversa daquela que meus pais tinham pensado para mim que era uma vida mais modesta né então por isso que eu não tenho nenhuma dúvida a respeito dessa questão do livro por isso e aí eu volto para a questão da educação por isso que eu não acho que seja paranoia minha por isso sim que a educação no Brasil é tão ruim porque se as pessoas lessem elas iam começar a perceber quanto elas são importantes quanto que elas podem mudar o mundo quanto que essa realidade que elas vivenciam poderia ser diferente do que é por isso que eu cada dia que passa eu tenho mais consciência disso a minha luta hoje antigamente eu tinha um hall de reivindicações hoje eu só tenho uma só uma educação de qualidade só essa porque eu não tenho nenhuma dúvida que um dia que nós tivermos educação de qualidade todo o resto muda tudo 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 ela é uma espécie assim de de alavanca do arquimédio lá nela que vai mudar o mundo e assim eu não vejo ninguém discutindo educação de verdade agora nós estamos agora conversas de eleição e vocês podem conferir isso nenhum candidato vem com uma proposta todos eles vão aumentar o percentual de educar 15 20 40 100 você não pode aumentar quanto for não é essa questão é muito mais complexa e mais simples do que é isso então por isso que eu cada dia que passa acho mesmo talvez paranoicamente que é intencional que a gente tenha essa qualificação de pé essa qualidade que nós temos bom queria muito agradecer Luiz queria muito agradecer o Eto queria agradecer a vocês também uma salva de palmas para os nossos fundados agradecer 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 Obrigado.